Pessoal, boa tarde, quase boa noite, né? Vivi, primeiro obrigado aí pelas palavras, não sei se eu mereço tanto, mas de qualquer maneira eu fico agradecido e ilusongeado tanto tempo trabalhando nesse mercado aqui. Bom, pessoal, procurei fazer uma apresentação para vocês com os dados possíveis mais atualizados e contendo uma pesquisa sobre a expectativa de consumo do Black Friday no Brasil agora, daqui a duas semanas, no dia 25, tá? Vou ficar aqui no meio, porque assim eu consigo ver a TV também. A gente, eu estou com um trabalho bastante forte novamente na EBIT, eu reassumi a posição de CEO tem cinco meses e a gente está lá num trabalho maluco de subir site novo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, subimos essa semana. Ana, nós estamos com uma metodologia nova de coleta de informações no mercado, tem uma série de novidades, mas eu não vim aqui para fazer propaganda, tá? Eu só queria mostrar para vocês as novas medalhas que foram ao ar, para quem é varejista deve ter percebido uma nova forma de comunicação, isso ajuda muito o consumidor a entender e a comprar com maior confiança. A gente sabe que 73% dos consumidores, eles informam que consultaram algum tipo de informação de loja antes de uma compra, então a gente, essa é a razão da gente ter o selinho, de ter a certificação EBIT e a gente traz de volta para as empresas uma série de informações importantes para tomada de decisão. Isso é um pacote gratuito, a gente troca, fica com os dados gerais de mercado e a empresa recebe os seus próprios dados, tá? Não mais delongas, vamos começar com o cenário macroeconômico aqui no Brasil esse ano. Isso aqui é um dado público do site do Bradesco, que é bem compilado, se vocês quiserem, chama Projeções Bradesco, tá? A gente pode ver muito número aí, mas o que é mais importante eu vou compilar para vocês. Infelizmente esse ano a gente deve ter uma queda do PIB de alguma coisa como 3,5%, todo mundo já tem visto isso, ainda uma taxa de desemprego alta com expectativa de aumentar um pouco ainda mais em 2017, 12,3%. A gente tem aqui esse ano também uma queda do varejo restrito, onde o e-commerce está incluso, tá? De 6,5%. O e-commerce é à parte, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas a gente está dentro desse grande número do varejo nacional, que já caiu 4 ano passado, quer dizer, um acumulado de quase 12% em dois anos. A parte positiva desse monte de números aqui é que a inflação deve estar convergindo para o centro da meta, a partir do ano que vem. E isso é bom, porque as pessoas conseguem ter um controle melhor dos seus gastos. O que é esse slide? A gente tem uma parceria lá da EBIT com o Ibevar, a cada três meses a gente pesquisa com os consumidores o que eles pretendem comprar, tá? Aqui é pesquisa física, só que é na rua, pessoas andando na rua na cidade de São Paulo e a gente pergunta, você pretende comprar alguma coisa nos próximos três meses? Dá uma olhada como está o quarto trimestre desse ano. É o mesmo número do ano passado, mas é acima do que aconteceu no último trimestre do ano passado, tá? Se a gente põe numa régua de tempo desde 1999, olha só onde a gente chegou. Só tem números piores do que esse em 2002, lá na eleição do Lula e a crise do PT. Depois desse período, a gente veio em alguns anos muito bons aqui, de 2009 até 2011, com muito incentivo para consumo e desde então, ladeira abaixo, tá? Aqui é o comércio eletrônico. A pesquisa abrange o estado de São Paulo desde lá de trás. Tem mais de dez anos que a gente mede isso. A notícia é boa, tá? Esse último trimestre, quase 85% dos consumidores falaram que pretendem comprar alguma coisa no comércio eletrônico e é maior do que os 82% do ano passado, ou seja, a gente tem uma variação positiva de três pontos percentuais, tá? Mas de qualquer maneira, já tivemos momentos mais positivos no passado recente. E esse número do e-commerce, ele é o dobro do comércio offline que eu mostrei na tela anterior. para mostrar como a gente tem até um pouco de privilégio de ter um público que tem o interesse de comprar o dobro do que o público que anda na rua, tá? E para esse cara que falou que pretende comprar alguma coisa, a gente falou, legal, e o que você pretende comprar? Lá na esquerda, a gente vê em primeiro lugar, eletrônicos, eletrodomésticos, informática, livros, telefone celular, moda e acessórios. São as categorias mais vendidas no comércio eletrônico, né? A gente vê de trimestre para trimestre alguma mudança, livro sobe um pouco, vestuário, moda e acessórios um pouquinho mais, mas sempre na frente você tem as categorias mais caras, que é aí que o consumidor vê a oportunidade de gastar menos no comércio eletrônico. Esse dado foi coletado também na pesquisa, só que na rua, tá? Consumidor, como que você, qual que é o seu orçamento familiar? Quais são as maiores linhas de gasto na tua casa, tá? Educação, gente. Quase um quarto do que as pessoas gastam vai para a educação. Depois 22% para crediário. Crediário é uma outra palavra que é financiamento, a pessoa está endividada, tá? Depois alimentação, habitação, quanto sobra? Opa, melhorou um pouquinho, do último trimestre para o último, do trimestre anterior para o último. 8% do orçamento está sobrando. Será que ele vai gastar? Não sei. Tempos difíceis, desemprego. A pessoa agora vai decidir se ela vai comprar ou se ela vai poupar ou vai pagar eventualmente alguma dívida que está aqui em cima, tá? E aqui embaixo você vê saúde e vestuário, lá embaixo, 2% e poucos das pessoas. Já gastam com o vestuário. Mais um dado interessante é a parceria do Buscapé com a FIP. Tem o índice de variação de preços do comércio eletrônico. Esse é o comportamento mês a mês, comparando com o mesmo período do ano anterior, ou seja, uma comparação anual dos preços no comércio eletrônico. Vocês podem ver aqui que janeiro, fevereiro foi um período bem difícil, com alta de preços bastante fortes, quase 11% de aumento de preço. Mas desde fevereiro, março, abril, maio, junho, agora até setembro, a gente já chegou num número bem razoável. 4% de aumento de preços em relação ao ano passado. Se isso aqui fosse o mundo real do Brasil, a gente já estaria no centro da meta para baixo. O Banco Central estaria muito feliz de ver esse resultado. E aqui no passado, vocês podem ver que a gente tinha deflação no comércio eletrônico, principalmente forte aqui em 2013. Tem um solucinho aqui de inflação em novembro de 2013. Pedro, o que você acha que foi em novembro de 2013? Um aumento de preço, só naquele mês. É, black fraud. Bom, olhando agora por categoria, algumas categorias de produtos tiveram até aumento de preço maior do que a média do comércio eletrônico em setembro, que foi de 4. Então, eletrodomésticos, cosméticos, perfumaria, informática, são categorias que ainda estão crescendo mais. Mas a gente tem também 123 categorias, perdão, 27 categorias que apresentaram queda. De uma forma geral, a gente já está em um período mais controlado de inflação. Vendas em 2016. Só alguns slides pontuados do relatório Web Shoppers. Eu vou deixar para vocês no final o endereço. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui são as vendas no estado de São Paulo. Vendas gerais no estado de São Paulo. O estado de São Paulo apresentou uma queda de 7,4% no primeiro trimestre desse ano, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Eu acredito que foi o pior período. Esse aqui foi o buraco. Cair 7% de um ano contra outro num estado como São Paulo, realmente a gente teve um período muito difícil. Um dado interessante, quanto que o comércio eletrônico representa nas vendas no estado de São Paulo? É esse número aqui, 3,3% foi no primeiro trimestre. Mas no primeiro trimestre do ano passado ele foi 3,6%. A gente teve um recuo de vendas no estado de São Paulo de um ano contra outro. De novo, primeiro trimestre desse ano, tiramos a página, pois foi um período muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, com os dados da EBIT cruzados com a Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, é possível saber a participação de cada região dentro do estado de São Paulo do e-commerce. Curioso. O ABC, 4,5% de tudo que é vendido é comércio eletrônico, em primeiro lugar. Depois tem a capital. Pegando o extremo aqui, São José do Rio Preto, 2%, 2,3%. Isso é muito interessante. O Brasil não é igual, mesmo no comércio eletrônico. Você tem regiões que compram muito, regiões que compram pouco. Pedidos. Primeiro semestre caiu 1,8% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Negativo? Como assim foi? Vendeu-se menos em pedidos no primeiro semestre do que o primeiro semestre do ano passado. A notícia boa é que depois, junho, julho, agosto, setembro, esse número foi melhorando. Agora a gente está perto de 1%. Oba! Já é positivo, hein, gente? É otimismo. Mas realmente é um ano difícil. 1% é pouco para o comércio eletrônico. Faturamento. Primeiro semestre cresceu 5,2% no primeiro semestre em relação ao ano passado. Qual é a estimativa de crescimento para o ano? 8%. Então a gente deve recuperar parte dessa venda esfriada no primeiro semestre, agora no segundo semestre. E o Black Friday é uma aposta muito grande para o mercado. Primeiro semestre se vendeu livros, assinaturas e apostilas. Fala, pô, como que apostila? Cara, tem muita gente comprando apostila, muita gente desempregada, muita gente querendo passar em concurso público. E se compra muito pela internet esse tipo de produto. Eletrodomésticos, eletroportáteis, moda e acessórios, saúde, perfumaria e cosméticos, telefonia. Esse aqui é o ranking, vocês têm essa informação disponível no webshoppers. Faturamento. Isso aqui é para a gente pensar. 24% do faturamento vem de uma única categoria, que a gente chama lá no Buscapé de eletrodomésticos, mas tem eletroportáteis aí dentro. Um quarto do que se vende é essa categoria. O dinheiro está concentrado na segunda categoria também, telefone celular. 20% do faturamento, telefone celular. Eletrônicos, 12%, informática 10%. Ah, então eu vou entrar e vou começar a vender esses produtos na internet. Talvez não seja um bom negócio. São produtos caros, risco alto de fraude, margens muito pequenas, e a capacidade do pequeno empreendedor de escala para comprar bem é nula. Você vai concorrer com Casas Bahia, com Ponto Frio. Então, a grande sacada são as outras categorias. Agregar serviços e vender onde o mercado não está vendendo ainda. E aproveitar o marketplace e vender lá dentro também. Algumas categorias com a crise, dizem que em tempos de crise, uns choram e outros vendem lenço. Mas esse ano se vendeu muito acessório automotivo pela internet. Já que não é possível comprar carro zero, vamos reformar o carro velho. Vamos comprar pneu, vamos comprar acessório, vamos comprar som automotivo, está se vendendo muito bem pela internet. As pessoas, basicamente, já que não consigo trocar de carro, eu vou arrumar meu carro velho. A participação dos dispositivos móveis tem subido de uma forma muito rápida. Já representam próximo de 23% a 25% das vendas. Sempre gosto de dar esse recado. Se alguém ainda não tem em mente a ideia do mobile first nas suas empresas, podem começar já a mudar a cabeça. Daqui a um ano ou dois, esse slide, esse gráfico, ele vai estar perto de 40%. Quase 40% do que se vende vai ser vendido por dispositivo móvel. Então, se o site não funciona, se o site não está legal, se os e-mails marketing não funcionam para esse ambiente, vocês estão perdendo dinheiro. Aqui é o NPS, nenhuma surpresa. Ele está estabilizado em 65 agora, esse ano. E o atraso na entrega na casa de 8%, 7%, alguma coisa. O frete. O frete também é uma outra coisa que pode melhorar ou piorar o resultado de uma empresa. Piorar por quê? Porque, basicamente, o frete é um componente muito alto dentro da linha de custo das empresas. Só que o consumidor adora uma palavrinha chamada o quê? Frete grátis. Gente, a gente mesmo criou isso. E agora tem que alimentar esse monstro. O consumidor adora frete grátis. E a gente sabe que a empresa que reduz o frete grátis, ela perde venda. Só que se a empresa está vendendo e está perdendo dinheiro, quanto menos ela vende, menos ela deixa de perder dinheiro. Uma lógica estranha, né? Mas tem muita empresa que decidiu esse ano, vou tirar o pé, cara. Eu não vou mais deixar frete grátis acabar com a minha margem. Isso é muito grave, né? Olha, do segundo semestre do ano passado, agora para o segundo semestre, um tombo aí de... Essa bolinha aqui escura, são as top 10 empresas do comércio eletrônico. Então, essas grandes empresas é que estão puxando a redução do frete grátis e o mercado está indo atrás. O parcelamento. As empresas estão reduzindo o parcelamento sem juros, estão cobrando juros e estão estimulando o pagamento à vista. Ah, por quê? Você faz caixas. Você pode fazer o recebimento antecipado, né? É muito comum isso no varejo, tá? A gente tem um corte aqui, como a gente está no Rio, deve ter muita gente aqui de... Tem gente do Espírito Santo aqui? Não? Então, eu vou pular o slide. Opa, tem aqui. De Minas. Opa, então vale a pena. Eu fiz um corte aqui, só para a curiosidade das vendas nesses estados, tá? Vamos começar com o Brasil. Esse aqui é o mês de setembro, tá? No único mês, nós tivemos 8,6 milhões de pedidos, um faturamento de 3,58 bilhões em setembro, tá? E um ticket médio de 413 reais. A satisfação do consumidor é de 89%, é uma satisfação boa, e um NPS de 65%. E o frete? 37% foi frete grátis. E quem pagou, pagou 28 reais de frete, tá? E geralmente 10 dias úteis para se entregar o produto. É bastante alto, né? 10 dias, me parece, né? Mas as empresas, elas têm estendido a promessa de entrega, justamente para não ter problemas depois de reclamação. E se antecipar, ótimo, o consumidor fica feliz, tá? Nós tivemos, de novo, um equilíbrio aqui entre homens e mulheres. Graduação, renda, enfim. Essa aqui é uma fotografia do Brasil em setembro. No Rio de Janeiro, a gente tem aqui mais mulheres do que homens. Então, um equilíbrio 51 a 49, tá? E a gente tem 36% das compras no Rio de Janeiro com frete grátis. R$ 29,00 é o valor médio de quem pagou frete no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele representa, em vendas, o segundo lugar no ranking dos estados no Brasil. Em primeiro lugar é São Paulo, segundo o Rio de Janeiro, com quase 11% do valor financeiro e 10% no volume de pedidos. Curiosidade também. Aqui no Rio, quais são as 10 lojas que mais vendem para o consumidor? Não é ordem de grandeza aqui, está em ordem alfabética. Americanas, Connect Parts, Decathlon, Mobile, Natura, Privalha, Ricardo Eletro, Saliva, Submarino e Walmart. E o que mais se vendeu no Rio de Janeiro em setembro? Livros, celular, smartphone, ar-condicionado, tênis, TV, perfume, medicamentos, jogos, fogão, jogos de cama, tá? E isso muda. Se a gente olha outros estados, tem mudança. Eu vou até destacar daqui a pouco um deles, tá? Bom, Minas Gerais. Minas Gerais representa, em volume financeiro, o terceiro estado. Então, nós temos São Paulo, Rio, Minas Gerais e quase um empate técnico entre Minas e Rio de Janeiro em termos de faturamento, tá? Só que o Minas Gerais tem mais mulher que homem no e-commerce. Você vai para Belo Horizonte, você vê na rua também, né? Tem mais meninas do que meninos lá rodando, tá? Idade média de 41 anos dentro do mercado de comércio eletrônico. Quais são as lojas que mais se vendem em Minas para os consumidores do estado? O estado de Minas é muito grande, né? Americanas, Araújo. Araújo é uma rede de drogarias de onde? De Minas, de Belo Horizonte. Então, tem um bairrismo aí. Connect Parts, lojas rede, deve ser também de Minas. Natura, Netfarma, Privalha, Ricardo Eletro, Vida Cor e Walmart. E os produtos que mais se vendem, tá aí nessa lista, são alguns parecidos com o Rio de Janeiro, mas aqui entra vestido feminino, sandálias femininas. As meninas gostam de comprar muito desses produtos no comércio eletrônico, tá? E, finalmente, Espírito Santo. O Espírito Santo já é um estado menor. Ele está na 11ª posição no ranking de vendas nacional, com 1,92% das vendas, tá? A satisfação em comprar lá é maior do que nos três estados, 91%. E o frete, ele é bem parecido, é R$ 30,00 também, se comparado com outros estados. Só que no Espírito Santo tem mais homens do que mulheres no comércio eletrônico, 52 a 62, tá? A 58, a 48, perdão. Quais são as lojas? Americanas, Connect Parts, Kabum, aparece aqui na lista. Mobley, Natura, Privalha, Ricardo Eletro, Saraiva, Walmart e a Wine. A Wine é uma empresa que está estabelecida em Vitória, né? Vinhos e cervejas e tudo mais, tá? E aqui apareceu, em oitavo lugar, um produto que eu não sabia, desculpa a ignorância. O que é cobre leito? Alguém sabe o que é isso? Cobre leito? As meninas sabem, né? É quase uma manta, né? Para cobrir as camas. Oitavo produto mais vendido no Espírito Santo. Deve estar fazendo frio lá. Bom, fechamento do ano, eu já antecipei, tá? A nossa estimativa na EBIT é que esse ano vai ser um ano realmente morno, pra gelado, em termos de pedidos. A gente vai estar no mesmo número do ano passado, 106 milhões de pedidos, tá? O ticket médio, a gente estima um crescimento de 8%. Aqui tem inflação embutida, como vocês viram no começo. 418 reais. E o faturamento, 44,6, 45 bilhões de reais em faturamento no comércio eletrônico. 8% de crescimento, principalmente pelo ticket médio. Por pedido, a gente não chegaria lá, tá? O que é mais legal agora, que eu acho que vocês têm interesse maior, é o Black Friday. Nós fizemos a pesquisa em agosto. Nós consultamos quase 6 mil consumidores virtuais no Brasil. E nós perguntamos se o consumidor tinha comprado na Black Friday do ano passado. 41% disse que sim, eu comprei alguma coisa na Black Friday do ano passado, tá? E você comprou em loja física na Black Friday do ano passado? 19% falou sim, tá? Interessante porque a gente viu o ano passado, e muito provavelmente esse ano também, o varejo offline abraçando a causa, né? Você vai no shopping, tá lá, Black Friday, dia do Black Friday. Começou já propaganda na TV, de uma grande rede de varejo, falando de Black Friday, compra em loja física, já estamos na Black Friday. O Pedro, o que quer dizer já estamos na Black Friday? No sábado, que é um dia legal, um dia de compra. Agora, só não sei se ele também não vai ter mais desconto na sexta-feira do Black Friday, isso não dá para saber, né? Qual é a loja que você comprou na Black Friday do ano passado? Recall de marca aqui, americanas em primeiro lugar, submarino, só a B2W tem duas lojas aí, logo de cara, tá? Walmart, Extra, Ponto Frio, Magazine, Bahia, Netshoes, Ricardo Eletro, Shoptime, Saraiva, Cabu. Aparece na lista das lojas lembradas como a loja que foi comprada no Black Friday, tá? Quais as palavras definem essa loja virtual na Black Friday? Em primeiro lugar, confiável, tá? Isso para a gente é mais um motivo da gente ter o nosso trabalho efetivo com as medalhas. O consumidor, ele vai comprar se ele confiar na empresa. Se vocês têm uma empresa que ainda não tem uma marca forte, que vocês precisam construir marca, tenham selos de reputação, tá? Porque o consumidor olha. Em segundo lugar, preços baixos, óbvio. Black Friday, preço baixo, tudo a ver. Excelentes promoções, excelente prazo de entrega e o maldito frete grátis. Eu falo maldito porque a gente está entre nós aqui, né? Mas o consumidor, ele gosta disso. Então, se vocês pretendem fazer campanha de marketing para a Black Friday, não esqueçam de usar essas frases. Compre na minha loja X, é confiável, temos preços baixos, excelentes promoções. Isso aqui é o que o consumidor quer ler, quer ouvir, tá? Você pretende comprar alguma categoria de produtos na internet nos próximos seis meses? 94% falou, quero, vou comprar alguma coisa. Isso foi em agosto, lembrando. E os seis meses o consumidor olha lá o final do ano, tá? E na Black Friday desse ano, você pretende comprar? 84% falou, vou comprar alguma coisa, intenção de compra, tá? Interessante notar que esse número de 84, ele volta no mesmo patamar de 2014. O ano passado tinha caído e esse ano ele volta a subir. A gente recupera aqueles pontos perdidos do ano passado, tá? Que a gente já estava mesmo forte no momento de crise, tá? Peraí. Legal. Só que aqueles 16% que falaram que não vão comprar nada, a gente perguntou, por que você não vai comprar nada? Eu não acredito que existe desconto. Aquele cara ficou mordido lá com o problema de 2013. 41% falou que não acredita em desconto. 16% falou que se as ofertas forem boas, eu vou comprar. Então, o cara disse que não comprou, mas se achar uma ofertinha boa, ele compra. Tem gente que não compra por impulso, não sei se vou comprar e assim vai, tá? Alguma compra que você pretende realizar na Black Friday deste ano faz parte das compras planejadas de Natal? 44% falou sim, eu vou aproveitar a Black Friday para comprar produtos de Natal. Isso é muito interessante porque é mudança de comportamento. Até um tempo atrás, antes de ter Black Friday forte, os consumidores, o maior pico de vendas do e-commerce acontecia lá pelo dia 12, dia 13 de dezembro. Que é geralmente 10, 11, 12 dias antes do Natal, que era o pico de vendas. Agora o pico de vendas é o próprio Black Friday. É aquecido, depois que passa essa data, a coisa dá uma esfriada, tá? E 60% das pessoas vão comprar produtos para elas mesmas. É uso próprio, depois para a família e para presente, tá? O que você pretende comprar na Black Friday? Eletrônicos, eletrodomésticos, telefonia celular, informática. São os produtos mais caros que as pessoas imaginam que se conseguir uma promoção, 10, 20%, 30% de desconto num produto que custa 2 mil, 1.500, ou um pouco mais, ou um pouco menos, isso faz uma mega diferença num ano difícil como esse, tá? Mas também casa e decoração, spot lazer, brinquedos e tudo. A gente viu aí, tem o ranking completo do que o consumidor pretende comprar agora na Black Friday, até sex shop, 1% quer comprar um presente lá, uma coisa diferente, tá? Qual a primeira loja virtual que lhe vem à mente para fazer as compras da Black Friday este ano? Então a pergunta é, onde você pretende comprar, tá? Americanas apareceu em primeiro lugar, o ano passado ela apareceu com 18 na mesma pergunta, e esse ano está com 20. O Submarino, o mesmo número, empate técnico de 10 para 9, o Walmart subiu um ponto de 5 para 6, Magazine Luiza 4, Extra de 6 caiu para 4 um pouquinho, 4% para Ponto Frio, Saraiva, Ricardo Eletro, Netshoes, Bahia, Shoptime, e apareceu aí 2% de mercado livre, tá? Essas são as empresas que apareceram com percentual acima de 2% e o restante está agregado aqui no Outros. Tem um monte de outras empresas, a gente poderia abrir isso em uma outra oportunidade, tá? Você gostaria de receber informação sobre a Black Friday para você se preparar para o evento? 85% dos consumidores querem receber informação e 87% por e-mail. Então, se vocês estão meio intimidados, será que eu devo mandar e-mail para o cliente falando de Black Friday? Sim. Eu acho que todos vocês que vão participar da Black Friday devem informar aos clientes. Olha, esse ano a nossa empresa está preparando uma Black Friday especial, vamos ter produtos A, B, C e D, categoria A, ou se já quiser falar qual é o produto, qual é o desconto, quanto vai custar, tudo isso é uma forma de você facilitar a comunicação e deixar o cliente com vontade de comprar na tua loja, tá? Bom, estimativa para a Black Friday, considerando que os consumidores pretendem gastar mais, considerando que no primeiro semestre a gente apurou lá na EBIT um aumento de 30% de consumidores ativos, esse número é muito positivo, tem uma migração do offline para o online acontecendo, tá? A gente estima uma elevação de 30% no faturamento, da venda da sexta-feira Black Friday, para 2,1 bilhões no dia 25 de novembro. No único dia, 2,1 bilhões, tá? Esse estudo, essa estimativa, ela considera que vai existir descontos, obviamente. Por quê? O consumidor tem interesse em comprar, se manifesta mais positivo com relação à data. Agora, se as empresas não conseguirem boas negociações, bons preços e realmente oferecer algo vantajoso, o consumidor não vai comprar, até mesmo porque ele está muito cauteloso esse ano com relação a compras de uma forma geral, tá? Acho que é isso. Se vocês quiserem baixar o relatório WebShoppers, quem ainda não baixou, no site EBIT tem o link, pode acessar direto com o WebShoppers. E se vocês têm loja virtual e, por um acaso, não tem o convênio EBIT, ele é gratuito, no nosso site tem um link, lá seja conveniado, vocês podem preencher o cadastro, tá? Eu vou ficar mais um pouco aqui, tem o Aranha lá do Busca Pé, que é do nosso grupo comercial, quem tiver algum problema ou quiser alguma ajuda, pode procurar a gente, tá bom? Vivi, tá aqui? Vivi, acho que eu acabei aqui, dentro do horário. Obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.